E aí, rapaziada, cargueirinho carregado, ó, que visual, hein, hum, só o luxo, né, o canalzinho tá bonito, ó, carregadinho, carguinha filé, filézinha, carguinha filé, só o ouro, graças a Deus, depois de quase duas semanas, né, tá aí, ó, prontinho pra viajar. Ah, vai pertinho esse daí, vamos pertinho, vamos ali no tal do Assis, aqui no interior de São Paulo e Presidente Prudente, positivo, nós vamos lá rapidinho esse tiro aí, pediram pra mim fazer esse tirinho aí, depois nós convortar, aí já vai ter a carguinha pra nós gerar muito conteúdo, tá bom, meu povo, benção mamãe, benção papai, benção meus tios, benção minha tia, e vamos que vamos, né. Deus abençoe minha filha, um grande abraço apertado e saboroso e um beijo pra minha esposa linda, todos os meus parentes, meus irmãos, minhas cunhadas, meus sobrinhos, Deus abençoe, vamos que vamos, bora te bora, né. Quero mandar um abraço especial aí pro, eu acho que é Fabiano, é Fabiano ou Fábio aqui da, da empresa aqui da ITB, que eu tava lá na hora do carregamento, ele me reconheceu, rapaz, eu fiquei, ele tá me sentindo importante, viu. Lá o youtuber aí, veio trocar ideia, perguntar umas coisas lá e tal, pô, legal, cara, da hora mesmo, você vê que as pessoas tão acompanhando, o cara falou, tá da hora, seus vídeos, vai lá, mano, tá da hora, isso aí só incentiva a gente aí a continuar, né. Positivo, meu povo, vamos que vamos, bora te bora, vamos correr ali, o rapaz lá do fiscal falou pra mim que 10 minutinhos a nota tava pronta, então vamos pegar a nota ali, se botar, né, povo, lá pra garagem lá, guardar o carro, aí domingão a gente sai. Positivo, vamos que vamos, bora te bora, mais uma carguinha, graças a Deus, vai eu e esse caminhão aqui, ó, esse caminhão vai descarregar no primeiro cliente que eu vou descarregar, ele vai descarregar também, e depois ele vai seguir pro destino dele, afinal, lá as outras entregas. Foi, tio, meu, pro caminhãozinho também, arrumado, hein, cara, olha, preciso um caminhãozinho bonito, bem cuidado, um senhorzinho ali, gente boa pra caramba, tô com umas ideias com ele, preciso um caminhãozinho zeladinho, cara, filé mesmo, arrumadinho. Graneleiro, bem pezinho, cê sabe quando o caminhão é bom, quando cê olha assim e vê que o caminhão tá bem pezinho, né, poitiu, meu povo, vem comigo, vem, que a gente vai voltar pras atividades, graças a Deus. Vamos que vamos, bora te bora, né, bota pressão, agora vamos ali, ver se a nota já deve tá saindo, ó, né, pegar e partir, poitiu, meu povo, vamos que vamos, bora te bora, vamos ali buscar a nota, que hoje nós tá por cá. Ó, carregamento concluído, ó, vamos acelerar, poitiu, meu povo, graças a Deus. Agradecer a todos os novos inscritos aí, que cada hora que eu vejo aí, aumenta um, dois aí, e não dá pra gente saber o nome, né, pra falar. Obrigado mesmo a todos que estão se inscrevendo no canal aí, muito obrigado mesmo, Deus abençoe a cada um de vocês aí que tá acreditando no meu trabalho aí, né, gravar esses vídeos. poitiu, meu povo, vamos que vamos, bora te bora. Agora vamos aqui, ó, pegar a nota. Vamos que vamos, bora te bora, meu povo. 1h40 da manhã, vamos que vamos, bora te bora. Que presidente prudente e assista logo ali, viu. Vamos botar a marcha aqui pra nós chegar aqui, tem que tá lá até as 8 da manhã, lá pra descarregar, poitiu, meu povo. Acabei saindo mais tarde aqui, e teve um chave, revelação, do meu filho do meio. Descobrimos ontem que vai ser uma menina, tá bom, meu povo? Vamos comigo, vamos que vamos, madrugada, tudo calado, tudo quieto. Vem comigo, vem, que é pra ser feliz, viu, meu povo. Tudo de bom, vamos que vamos. É, meu povo, tem hora que a gente tem que voltar cedo mesmo, olha lá. Falta 10 pra 1, vamos que vamos, bora de bora. Descarregar ali no Assis e presidente prudente, que depois a gente tem que voltar pra carregar outra, viu, meu povo. Vem comigo, vem, vem comigo, vem. Chá revelação ontem, mais uma netinha mulher, hein. Cê tá doido, meu papai. E aí, gato, como é que foi o chá revelação? Foi louco, mas é louco. É louco, tinha cantor, gato. É, tinha cantor, cê tá doido. Ah, põe, vamos que vamos, bora de bora. Oxe, mas tá tremendo pra caramba aqui, ó, caminhão. Vamos tirar o pé, vamos. Cê tá doido, meu povo, vem comigo, vem, vem comigo, vem. Agradecer a todos os novos inscritos aí que estão chegando no canal. Vem comigo, vem comigo, vem. Madrugada de domingo pra segunda, vamos ali. Louco ali, pertinho. Tá bom, meu povo, vem comigo, vem. Estou vindo aqui agora. Olha só que queimadura aqui. Cê tá doido, meu povo, olha. O povo queimando a cana aqui, ó. Na madrugada. Levei um susto de longe olhando, achei que era coisa muito grave, mas não é não. Isso faz parte aí do procedimento da queima da cana, né. Isso faz a queima de madrugada pra depois vir... Vim fazer a... Como é que se fala? Oi? A cena é meio esquisita, viu, pô? Pra depois vir colher, né. Então eles queimam ela todinha e depois acho que fica mais fácil. Eu nem entendo muito de cana. Mas vamos que vamos, bora de bora, olha lá. Duas e cinco da manhã. Vamos acelerando, meu povo, vamos. Agora vai começar os conteúdos massa. Ei jubilhão, né, Jubi? Lógico que é, Jubi. Acordamos de madrugada, acordamos, né. Mas nós adoramos andar de madrugada porque é assim, ó. Só dá só nós. Vem comigo, vem, vem comigo, vem. Agradecer a toda a família. Meus parentes, minha mamãe, meu papai, meus irmãos. Minha esposa linda e querida que me aguenta. Você tá doido? Minha nova netinha que tá chegando. É uma menina, hã. Você tá doido? Vem comigo, vem, meu povo. Vou, vou, mais uma vez, hein. Nossa senhora. Já perdi até as contas. Não sei se é cinco, se é seis. É neto que não cabe mais. Vem comigo, vem, meu povo. Esse é um gato sem vergonha, bicho. Olha onde ele tá. Ah, p***. Eu passo uma... Uma raquinha. Voando, uma raquinha. Sei lá qual é o trem. E aí, Jula. Queria pegar. Rapaz, você tá até, Jubi. Tá doido, Jubi. Encostou. Deu nem tempo de mostrar pra vocês a primeira descarguinha que eu fiz ali, mas... Lá dentro da empresa, lá não deixaram, vieram lá, não pode, né, minha empresa grande. E na correria pra vir, pra descarregar a outra aqui. Acabei nem filmando. Peguei o celular agora, hein. Minha preocupação é chegar lá no outro, lá pra descarregar agora, depois do almoço. E baixar pra casa pra nós carregar a outra, né. Oi, diva, meu povo. Estamos meio sumidos dos vídeos aí, mas não vai enxerar conteúdo, viu. Vai vir coisa boa aí, de quarta-feira pra frente, né, Jubi. É, vai vir sim. Vamos que vamos. Bora de bora, meu povo. Bênção, mamãe. Bênção, babai. Bênção, meus tios. Bênção, minha tia. Deus abençoe, minha filha. Um grande beijo, um grande abraço, minha esposa querida. Vamos que vamos. Bora de bora. Vamos que vamos. Bora de bora. Aí, ó. Jubileu, cansou, hein. Cansou, quer chegar em casa pra descansar. Descorgado, ó. Dando cochila ali. É, meu povo. Acabamos ali. Não deu pra filmar as descargas ali, porque as empresas grandes lá, renomadas, né, o pessoal não gosta muito que filmam. Mas acabamos ali, estamos acelerando de volta pra casa, ó. Saindo aí do Presidente Prudente em busca do Peregueta. Vamos, meu povo. Vamos que vamos. Bora de bora, viu. Vem comigo, vem. Vem comigo, vem. Hoje não foi tão produtivo que não foi perto, né. Ah. Mas depois de amanhã a gente vai carregar pra um lugarzinho legal, viu. Vai ter novidade, viu, meu povo. Vem comigo, vem. Que é pra ser feliz. Tá bom, meu povo. Uma boa tarde a todos. Que Deus abençoe a todos. Hoje o conteúdo foi meio devagar, mas amanhã vai ficar bom, tá. Ah, meu povo. Vem comigo, vem. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos que vamos. Bora de bora. Uma plaquinha aí, ó. São José dos Preto 241. Vamos que... Ah, meu povo.